E aí, gente? Voltei! Estou de volta! Sentiram minha falta, gente? Confesso que eu senti muita falta de gravar vídeo. Era muito estranho ficar aquelas semanas sem gravar, mas eu precisava desse tempo pra descansar, pra ficar mais com a minha família, pra me dedicar a mim. Foi um tempo muito bom, descansei bastante, mas agora é hora, né, de voltar pro canal, continuar gravando pra vocês, que é algo que eu amo fazer. E um feliz ano novo pra vocês, que seja um ano cheio de muitas bênçãos, muitas realizações, muita paz. Amém? E nesse primeiro vídeo do ano, eu trouxe uma resenha pra vocês do creme da Seda Boom. É o volume máximo, esse creme aqui. Ele promete ativar seu volumão por 72 horas. Ele é pró-curvatura, creme para pentear leve. Ele contém 350 ml. O caixômetro dele é o 2, o 3 e o 4. A, B e C. Essa é a textura dele. É mais levinha mesmo, mais fininha, mais aguadinha. Olha que a mão nem fica branquinha. Tem um cheirinho bom, é bem parecido com o restante da linha. Então, vamos lá, gente. Cabelinho lavado, hidratado. Eu lavei meu cabelo com o Pantene, shampoo Pantene. Hidratei com o ámido de milho. E condicionei também com o Pantene. Olha o tanto que o meu cabelo cresceu, gente. Olha isso. Cresceu demais. Dá conta. Glória a Deus. Realmente, gente, é um creme bem levezinho. Bem leve. Eu não vou fazer dedo lis, tá? Eu vou finalizar normal mesmo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Prontinho, gente Cabelo finalizado Olha como ficou Esse creme é muito leve Muito leve mesmo Acredito que ele seja aquele creme ideal Pra quando você quer que seu cabelo seque rápido Gente, ele é muito leve E eu recomendo vocês finalizar com o cabelo Do úmido pro seco Porque ele é um creme bem leve mesmo Bem leve Vou mostrar de pertinho, tá Como ficou Mas, né, vamos ver o resultado Vou deixar secar aqui E já já eu volto com o resultado pra vocês Gente, voltei com o resultado Olha o resultado dessa finalização Meu cabelo ficou bem leve Bem volumoso Realmente ele dá muito volume Olha o volume que deu Meu cabelo tá bem grande Eu assustei com o tamanho Tirei o fator encolhimento no secador O tempo aqui tá bem chuvoso Então ele deu um pouquinho de frizz Mas secou muito rápido O creme é leve Vou mostrar atrás Atrás Olha Ele não dá muita definição É um creme leve Dá mais é volumão Pra aqueles dias corridos Esse creme funciona bem Pra quem gosta de muita definição Ele não dá definição Dá mais é volume Mas eu gostei do resultado Eu achei que ficou bem bonito E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Meu cabelo cresceu demais E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Curte o vídeo Compartilha E fica por aqui Você é muito bem-vindo Um grande abraço Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau